E aí JC, tá brabo demais na divulgação hein moleque, explodindo tudo Bota com a carinha de princesa e o coração de cachorra Bota até alta, bota tudo nessa porra Eu boto tudo nessa porra Bota tudo nessa porra E aí DJ Noguitinho, que bate de safadinha, bebê, aí Boca, mó carinha de princesa, nós sabe que é cachorra Sobe aqui no morro pra sentar pro Vitor, muito louca A princesinha chapadona safadinha, noite toda malvadinha Boca com a carinha de princesa e o coração de cachorra Bota até alta, bota tudo nessa porra Bota tudo nessa porra Eu boto tudo nessa porra Bota tudo nessa porra Bota tudo nessa porra Ai da Genubit, bate de safadinha bebê, aí